O Prerrogativas, grupo formado por cerca de 250 advogados de esquerda e anti-lava-jato, tem ocupado cada vez mais espaço no governo Lula, como mostrou o Cruzoé na matéria As Boquinhas Pós-Lava-Jato. Pode colocar aí na tela, produção, a imagem dessa matéria, para a gente lembrar que a gente aponta as questões na raiz, antes de virar modinha, como se diz popularmente. 14 de março a gente estava apontando essa lista. 14 personagens que ajudaram a desmontar a operação foram beneficiados com cargos e benesses no governo Lula III. E um novo levantamento realizado pelo Estadão mostrou que o grupo liderado pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, de quem o petista é amigo, já tem pelo menos 15 nomes ligados ao alto escalão dos poderes executivo e judiciário. Na esplanada dos ministérios, o grupo tem ligação com os ministros Jorge Messias, da AGU, Vinícius Marques de Carvalho, da CGU, Aniele Franco, da Igualdade Racial, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Fernanda Haddad, da Fazenda. O Prerrogativas também emplacou quatro nomes. Manuel Carlos de Almeida Neto, secretário executivo, Angelita da Rosa, secretária executiva adjunta, Jean Uema, secretário nacional de justiça, e Sheila de Carvalho, secretária nacional de acesso à justiça, tudo no Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado por Ricardo Lewandowski, aliás, ex-ministro do STF, que foi lá ganhar uma boquinha no governo Lula, depois de várias decisões favoráveis ao atual presidente, quando tinha a caneta de ministro do Supremo na mão. Além disso, há duas pessoas ligadas ao grupo no Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, secretário de Política Econômica, e Laio Correia Moraes, chefe de gabinete. E, cotado para assumir a presidência do Banco Central, diretor de Política Monetária da Autoridade Monetária, Gabriel Galípolo, também tem ligação com o Prerrogativas. A gente separou um tweet do procurador Hélio Telho sobre essa relação entre o governo Lula e o grupo anti-Lava Jato. Aspas, nunca foi pela democracia, nunca foi pelos direitos humanos, nunca foi pelas prerrogativas da advocacia, sempre foi só por poder e por dinheiro. Fecho aspas. Aliás, eu também fiz uma publicação, mais ou menos nessa linha, mostrando aí a nossa matéria original e como o levantamento foi atualizado, porque alguns desses defenderam imensamente o Lula na TV e no restante da imprensa amiga do regime. Foram colocados ali para serem as vozes oficiais lulistas, para se ganhar a simpatia dessa parcela da população e, claro, a simpatia do governo, porque você tem aí muitos escambos com verba de publicidade federal que são importantes para determinados empresários da comunicação. Então você tem gente aí que está sendo colocada em tribunais, inclusive, tribunal regional federal, que estava defendendo muito o Lula na TV contra supostos métodos da Lava Jato, etc. Não tinha nada a ver com o método, tinha a ver com o alvo, são os amigos, são madrinhas, padrinhos, afilhados, afilhadas, amiga da Janja. É essa turma, é essa turma que estava aí buscando a sua vaguinha também na máquina pública, Graeber. É até... Lava a alma, né? Você vê a sua desconfiança confirmada, assim, com tanta clareza, né? Essa sanha da advocacia milionária de esquerda para destruir a Lava Jato, a gente olha agora, teve recompensa. Não foi só por princípio. Eles estavam prontos e receberam com muito gosto a retribuição. É lastimável, né? E não tem, evidentemente, o menor pudor de dizer, olha, eu defendi e tal, se eu for recompensado, vai pegar mal, etc. Não, eles querem é isso mesmo e é por isso que agem dessa maneira. Aliás, o Milor Fernandes, nunca é demais exaltar Milor Fernandes, porque justamente era uma voz independente e vigilante na imprensa e irreverente também, coisa que a gente adora. Ele dizia, desconfio de todo idealista que lucra com seu ideal. Pois é.